Galera, boa noite mais uma vez, a nós aí mais uma vez, convidando vocês Estamos aqui preparando, preparando para a vizinha nossa da sexta-feira Claro, convidando todos vocês mais uma vez Essa vai ser em prol de todas as crianças carentes Ano passado fizemos uma festa linda para a criançada Esse ano, se Deus quiser, essa pandemia vai passar Meio de outubro agora, pretendemos fazer uma festinha das crianças E claro, no Natal não faia Natal, vamos estar fazendo mais uma festinha linda para eles, beleza? Agradecer o carinho, quero todos vocês conosco na live de sexta-feira, beleza? Um abraço a todos, espero todos vocês darem aquele apoio para nós Compartilhe aí, sexta-feira tem Fabinho da Rocha e tem Chico do Violão, beleza? Muito obrigado carinho a todos Queria falar para vocês que muito obrigado por tudo que vocês fazem para a nossa carreira Tá bom? Um beijo, um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês Obrigado gente! Um beijo, um beijo no coração de cada um de vocês Um beijo, um beijo no coração de cada um de vocês